Fala galerinha do meu canal, também com vocês, Pedro Oliveira na área pra mais um vídeo top diretamente do Seasa pra vocês. Muita gente pediu pra eu fazer um tour aqui pelo Seasa, né? Então pessoal, do lado direito aqui são as lojas. São produtos que eles vendem um pouquinho mais caro, mas tem uma qualidade muito boa também, entendeu? Eu compro nos dois, compro tanto aqui na rua, quanto lá na pedra, que eu vou mostrar pra vocês, e na loja. Eu vejo que tá com produto bom, então tem que andar bastante, pessoal. Seasa aqui é muito grande, você tem que andar muito, é praticamente um bairro aqui dentro, né? É um bairro, você tem que andar bastante se achar coisas com preço bom. Tá vendo? Na loja normalmente eu compro mais cebola, batata, alho. Eu dou prioridade pra comprar na loja, porque tem uma qualidade, é muito boa, entendeu, pessoal? E repassa o preço, porque os meus clientes, eles gostam de produtos de qualidade, né? Então, hortifruti, você tem que colocar coisas de qualidade. Aí eu olho na pedra, assim, na rua, que tiver com... Bom, que eu vejo que tá bom e tal. Tá quanto o inhame, chefe? 15, né? Beleza. É, o inhame hoje tá barato. O inhame hoje tá com preço muito bom. A banana prata também achei aqui com preço muito bom. Aí, pessoal, vai até lá embaixo essa rua aqui, ó. Vira de lá, isso aqui é a rua. O que a gente fala, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui a pedra... A pedra alta aqui. Tem a pedra alta e a pedra baixa. Isso aqui é a pedra alta. Os produtos, tanto da rua, quanto aqui na pedra alta e na pedra baixa, são produtos que são produtores mesmo, que são do... Do Ceasa, ó o carro aí, como é que vai, ó. Do Ceasa mesmo, são produtores que são cadastrados aqui no Ceasa, né? São produtores aqui do estado. Aí eles vendem aqui na pedra, ó. Você encontra vários produtos bons. É seu, chefe? Isso aqui? Ah, isso aqui? Ô, amigão, tá quanto esse... Essa... O que é? Tá quanto isso aqui? Pepino. Japones? É. Mais 45. 45, né? Beleza, obrigado. Obrigado. Aí o pepino pra eu levar de... 45 a caixa já fica um pouco puxado, porque... Perde, entendeu? Pepino lá não tem uma saída tão boa assim, igual os outros produtos. Então perde um pouquinho, ó. Chuchu, tá bonito. Entendeu? Ah, Pedro, qual que é a diferença da loja pra cá? É que na loja eles selecionam mais, entendeu? Eles compram dos produtores, mas eles selecionam um pouco mais. Só que na loja você paga um pouquinho mais caro. E tem vezes você consegue comprar com os produtores, você encontrar na pedra aqui, você comprando sempre com a mesma pessoa, você consegue uma qualidade muito boa, né? Então por isso que eu compro nos dois lugares. Eu olho o preço, vejo que tá compensando, você tem que rodar bastante quando você vende o Ceasa. Precisa dizer que é grande, ó. Tô andando aqui, já tem um tempinho já. Pra gente chegar ali na pedra abaixo. Aí tem a parte que o pessoal vende folhas e tal. Aí do lado de lá, pessoal, é outra rua, tá? Tem outra rua do lado de lá. Aí tem outra rua aqui, tem outra rua pra lá. É um bairro, é gigante o Ceasa aqui. É muito grande mesmo. Mamão aí, ó. Mamão bonito. Encontra de tudo aqui no Ceasa. R$30,00? Tudo mesmo. Aqui, ó. É onde ficam os carregadores aqui, ó. O pessoal tá esperando pra carregar a mercadoria. Tá vendo? Eu já terminei minhas compras aqui. Tô fazendo esse vídeo rapidão só pra mostrar pra vocês como que é o Ceasa aqui. Aqui, pessoal, é a pedra abaixo, ó. Aqui é a pedra abaixo. Pode ver que eu desci uma lá. Deriva que é pedra abaixo, que a de lá é mais alta que a de cá. Acho que deve ser por isso. Eita, pô. Deixa eu desce o carrinho, ó. Deixa o carrinho. Aqui no Ceasa, se não tiver atenção, você perde um braço, perde uma perna. Entendeu? Tem que ter atenção pra andar aqui dentro e ficar esperto. Senão você acaba se machucando. Porque é muita gente, muito carrinho. Tá vendo? Lotado. Como é que tá o Ceasa aqui? Lotado. Então, se você comprar produto com qualidade e preço bom, é só vindo no Ceasa mesmo, entendeu? Muitas vezes eu penso em terceirizar isso aí e tal, mas fica muito puxado. Fica muito caro. Eu tentei comprar uma vez direto da loja. Pra eles me entregarem lá, mas ficou um pouquinho puxado. Agora eu não tenho condição, mas no futuro eu pretendo fazer isso. Já é uma loja, entendeu? E comprar direto da loja pra eles me entregarem lá no meu comércio. Porque é puxado, pessoal. É bem cansativo. Você sempre faz o Ceasa, o Ceasa, rodar. Você roda tudo, ó. Aqui já é uma outra rua. Tá com a outra pratinha, chefe? Tá com a outra pratinha, chefe? Diz, beleza. Bonito. Ver se é bom. Ver se da prata também tá bom, que prata é bonita, ó. E a gente roda tudo aí. Caminhão pra lá, caminhão pra cá. E parece até a Índia, pessoal. Parece até a Índia aqui. Então, pessoal, esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês aí como é que é o Ceasa, né? Um cu aí pelo Ceasa. Pra lá tem outra rua, pessoal. Que vai até lá embaixo, entendeu? Vai longe pra caramba. Lá na entrada, eu só mostrei pra vocês aqui duas... Uma rua só, nem a Pedra Alta e a Pedra Baixa. Eu não vou ficar rodando mais muito, não. Porque eu tenho que chegar no comércio, né? Tem que... Tem que... Eu já terminei minhas compras. Aí eu vou ver se eu acho um carregador ali. Que sexta-feira é mais difícil pra achar. E... E pro comércio trabalhar. Mas quem pediu um tour aí pelo Ceasa, pra mostrar as coisas e tal... Já deu pra vocês terem uma noção aí de quem me acompanha, né? Você vindo aqui, você consegue as coisas por preço bom. Consegue produto de qualidade pra vender pro seu cliente. Entendeu, pessoal? Quando eu vim aqui no começo, as primeiras vezes que eu vim, eu levava dois, três volumezinhos e tal. Só o necessário mesmo. Hoje, graças a Deus, já levo 21, 25... 26 volume. Volume que eu falei, caixinha assim, tá, pessoal? É dentro do carro lá, né? Antigamente eu chegava aqui e ficava mendigando aí. Com o cara do... Mendigando não, né, pessoal? Ficava pedindo, né? Pra eu dividir meia caixinha e tal. Eles não dividem. Você só vende... A maioria vende caixa inteira. É um ou outro, você consegue fazer isso. Pra eles venderem meia caixinha de cada pra você. E graças a Deus, o movimento foi... Foi aumentando. E... É... Agora eu consigo levar... É caixa fechada, né? Consigo levar mais volumes. E isso aí também vai acontecer com você também. Você comprando, você vai comprar de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco vai melhorando suas compras aí. Vai aumentando. Pra vocês terem uma noção aí, ó. Tá aqui. Pedra baixa. E... A pedra alta aqui, ó. Até lá embaixo. Tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete ruas aí, de... Pessoal vendendo coisa, entendeu? Então, dá pra você rodar bastante. E... Conseguir o melhor preço. E produtos com qualidade, tá pessoal? Não adianta você conseguir preço e produto ruim. Você vai levar... E você vai acabar perdendo um pouquinho do dinheiro que você investiu, entendeu? Tem que ser produto de qualidade. Quando você for escolher mercadoria, não se água. Escolha de qualidade. Tenta sempre... Comprar sempre com as mesmas pessoas que você compra. Porque... É... Vai criando uma certa afinidade nessa grande cliente mesmo. E o cara vai sempre separando uma mercadoria um pouquinho melhor pra você, entendeu? Te dá atenção a mais. Então, tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. É... Beleza, chefe? Tranquilinho? Aí, ó. Ó o tanto de volume. O cara carrega aí no carrinho, ó. Ó. Vai descer ali, ó. Descendo pesado ali, ó. Então, é isso aí, pessoal. Aí, como é que é aí, ó. Tá certo? Um abração pra vocês. Até o próximo vídeo aí. Vou arranjar um carregador aqui. Tá certo? Valeu. Um abração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, Silvio. Beleza? Valeu, pessoal. Um abração. Quem não se inscreveu aí no canal, se inscreva no canal. Curta e compartilha os vídeos. E tamo junto. Valeu. Tchau.